Eu li um livro, eu sou uma grande leitora, eu fiz faculdade de letras, sou uma leitora ávida, e uma coisa que, um livro que me chamou a atenção nos últimos anos, e por isso eu gostaria de falar dele, bom, então, há muitos anos eu leio sobre clima, eu leio sobre pactos, sobre cidades, sobre consequências, mas eu quis falar sobre um livro que eu vou mostrar aqui, se chama A Terra Inabitável, de David Wallace Wells, um jornalista que fez esse livro em 2016, publicou em 2017, e foi meio que um divisor de águas, assim, nesse espaço da literatura de clima. Ainda hoje é um best-seller, está vendendo no Brasil agora, eu não tenho nada a ver com o livro, não conheço o autor, não conheço a editora, mas apenas como uma pessoa que, de tanto que eu já li, esse me chamou a atenção. Então, eu vou falar a respeito, se chama A Terra Inabitável, uma história do futuro. E o motivo pelo qual esse livro foi bastante comentado na época, foi considerado um dos melhores da década, e o autor foi... é que é um livro baseado em fatos, com uma extensa... extensa... muitas notas, então, assim, vou te falar de 200 e... 350 páginas, quase 100, são só de notas, são de... apoiando o que ele está dizendo, né? Mas é um livro com estilo fácil de ler, escrito por um jornalista, baseado em fatos, baseado na melhor ciência, e que metade dele é sobre o que está acontecendo, e a outra metade são sobre reflexões de como desenvolvemos a partir daqui. Uma coisa que chamou a atenção é que não é um livro fácil de ler, no sentido de... não são apenas boas notícias, muito pelo contrário, é um livro que não tenta ser simpático ou dar falsas esperanças, é um livro... é... é... que fala umas... mas... 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 alguns dados bastante... impactantes, por exemplo, a... anualmente, 7 milhões de pessoas morrem por má qualidade do ar, não é uma coisa que a gente se ligue muito, mas... então, é... por ano, 7 milhões de pessoas morrem por qualidade do ar, isso já está comprovado, metade da barreira de corais já desapareceu, o que nós já temos em relação ao acúmulo de carbono na atmosfera já causa um aquecimento que já não dá mais para parar, a gente já está... já chegamos quase a um grau e não temos mais como sair de quase dois graus de aquecimento, então, é um... é um livro que fala esse e muitos outros fatos que são bastante impactantes e... eu só vou passar aqui os temas, porque... são capítulos curtos, capítulos bons de... é... você lê alguns hoje e depois, então ele fala sobre calor extremo, fala sobre fome, sobre elevação do nível do mar em cidades, né? Incêndios florestais, esse capítulo sobre incêndios florestais, eu li pouco antes dos incêndios na Austrália, achei que é absolutamente impressionada com a acurácia, o quanto a ciência já estava perto de prever exatamente as consequências de uma... do calor extremo em florestas, de incêndios, né? Então, e quando você fala em ciência, não é que vai acontecer este ano ou o seguinte, mas que há uma extrema probabilidade de ser nesse período. Capítulo sobre a morte dos oceanos, e aí, hoje, até um dado que todo mundo já sabe, é a questão de plásticos dentro do mar. O ar irrespirável, falei... As pragas do aquecimento, então, as doenças que podem adivir por causa do aquecimento do planeta, e é um... fácil de entender, é... Se você pensa no planeta, se esquenta, a faixa dos trópicos, ela amplia, ela amplia, amplia tanto para o norte quanto para o sul, né? Então, a faixa quente do planeta aumenta, e com isso, doenças que ficavam restritas ali, elas se expandem geograficamente. Conflitos, imigração, colapso econômico, então, são todos temas que são capítulos curtos, baseados em fatos, né? Esse livro aborda, e, de novo, não é um livro fácil de ler, eu mesma que estou acostumada a esses dados, nada foi realmente novidade para mim, vou até colocar a capa de novo, nada que estava aqui foi uma grande novidade, mas isso foi uma... um daqueles tapas que você, às vezes, leva e precisa para dar uma acordada. E aí, a metade do livro também é sobre... E aí, né? O que tiramos disso tudo? Nós temos, por exemplo, a questão das narrativas, que tipo de narrativa a gente... incorpora, e aí, sobre narrativa, você tem... E o que o autor identifica com a pior narrativa, que não é nem o negacionismo, porque o negacionismo é uma coisa de poucas pessoas, não é possível mais que hoje as pessoas estejam dizendo que não está aquecendo, as evidências científicas são incontroversas. Mas, segundo o autor, a pior narrativa é a da complacência, é a da apatia, é de pensar que, ah, se é assim, então assim será. Ou não tem mais o que se possa fazer, ou... Em relação à narrativa, é claro que você pode ter uma narrativa mais... patastrófica, meio fatalista, o que, basicamente, não informa ninguém, não diz nada, então... E você também tem, às vezes, narrativas um pouco... Otimistas demais, né? Tipo um conto de fadas. Tipo uma coisa bacaninha que a gente pode... Não... Então, segundo o autor, a narrativa mais nociva é a da apatia, da complacência, é de continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque... É o que estamos acostumados, né? Então, e aí ele fala um pouco sobre a crise do capitalismo, sobre como o que... O modo de vida que a gente está levando, e aí a questão do consumo, e das viagens, e coisa e tal, pode estar impedindo conversas mais sinceras, nesse sentido, né? Um capítulo que eu achei fantástico é que é da Igreja da Tecnologia, e fala sobre como, às vezes, a gente pensa, ah, vai ter uma tecnologia que resolve isso, mas... Né? Você... E... Alguns problemas, a tecnologia não resolveu, né? E... E essa tecnologia vai ser quando, e vai mudar o quê, e vai ser... Então, você pode acreditar nisso, mas entenda que é uma fé, né? Que é... Ou você age para isso, ou você está pensando em algo muito além, que... Não é... Pode não ser pragmático. Né? E, de novo, ele fala sobre política do consumo, e... E é uma coisa que... A gente pode estar vivendo aqui, nesse momento, de reavaliar, né? O que a gente realmente precisa, o que nos faz felizes, se é a roupa nova, se é... Então, e também... Então, governos poderiam atuar nisso, né? No sentido de regulamentação, de incentivar a circularidade na economia, e... E o último capítulo é sobre ética no fim do mundo. E... E aí, nesse capítulo de ética, uma coisa que me tocou bastante, né? E foi... E foi... Tudo a gente pensa em nível planetário, e o planeta é grande demais para a gente, nós que somos tão pequenos, e a nossa atuação é limitada, e... E tudo parece muito maior, né? E, é claro, a gente está aqui hoje, o dia é longo, vamos ver, os próximos debatedores vão falar de temas que são exatamente relativos a soluções, ao que se fazer. Não vão falar muito melhor do que eu, então, eu não vou entrar nisso, mas é... E tem um aspecto aqui, de ética no fim do mundo, que... Eu vou de se pensar, as mudanças são muito grandes, e o planeta é muito grande, e essas coisas estão acontecendo, mais rápidas do que a gente imaginava, e a gente está passando por isso, mas... A questão é, o controle é todo nosso. Todo o carbono que nós estamos colocando na atmosfera, e mais de 85% do carbono na atmosfera, hoje, mais de 85%, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, então, e agora? Queimamos mais carvão hoje, em 2020, do que queimávamos no ano 2000, então, isso é hoje. O que a gente está colocando agora, a gente pode não colocar mais. Existem atos de quebrar, e o que você fizer para melhorar a situação, vai ter impacto, é encascado. Então, não é apenas notícia ruim, né? O que você fizer de bom, o que você conseguir desacelerar, o que você puder, não digo reverter, mas, o que você puder desacelerar, é o que dá, e está sob o nosso controle. controle. Então, essa questão de estar sob o nosso controle, e você lê isso depois de um livro, que é meio que vários tapas, pequenos tapas nas caras, é algo que você repensa mesmo, a sua ética do dia a dia, e o tipo de ativismo que você quer fazer, exigir isso de você próprio, de organizações, de governos, de associações, e de um novo, e pensar que, efetivamente, há ações concretas que podem piorar muito no futuro, que, às vezes, é mais próximo do que a gente imagina, é esse o recado do livro, eu vou até mostrar de novo. as mesmas ações que estamos tomando, que podem tornar uma terra inabitável para nós mesmos, porque o planeta continua, também são as ações que podem desacelerar e podem fazer com que a gente tenha um futuro habitável. e aí o